O Galo já havia perdido em casa no jogo da ida na semana passada. O placar da primeira disputa ficou em 4x2 no ginásio Teodorico Guimarães. Na partida da volta, o time do sudoeste precisava vencer no tempo normal e nos pênaltis. A torcida dos dois vizinhos foi para o ginásio Costa Cavalcante dar o apoio à equipe. Com o ginásio lotado, foi o dono da casa que marcou. Aos 18 minutos jogados do primeiro tempo, o Léo Evangelista balançou a rede. Na segunda etapa, o Galo foi para cima, mas não conseguiu virar o placar. E o Foz ficou campeão da série ouro do Campeonato Paranaense 2019. Após o jogo, foi uma festa de torcedores e jogadores do Foz, que ficou campeão pela segunda vez consecutiva.